Saudações, nunca menosprezem o poder do silêncio. O pulso do silêncio tem mais poder do que o vírus, cura mais do que qualquer remédio. O homem equivocado com o seu próprio ruído não era mais capaz de ouvir a sua alma. A Terra, até o final deste ano, mudará para cima sua frequência vibratória. Isso não tem a ver com o desencarno de pessoas pelo vírus, porque esses seres continuam sua evolução no plano espiritual, vivendo na esfera terrestre. A evolução tem a ver com milhões de almas repensando a sua caminhada. Alguns com medo repensam suas escolhas e caminhos, e outros, com fé, igualmente buscam mudanças. Nós, seus irmãos de Zeta III, já passamos por esse movimento evolutivo há um tempo atrás, e fizemos nossa parte. Estamos aqui apoiando o movimento evolutivo. Vários seres estão, nesse momento, cuidando da Terra. Nossa missão tem a ver com despertar e com abertura para a evolução em todos os níveis. Educação, saúde, negócios, arte, cultura e espiritualidade. Vocês estão ouvindo esse chamado. Sintam-se escolhidos pela sua vontade de ajudar, de trazer paz e de fazer o bem aos outros. MS desenvolve um trabalho de base que terá grandes repercussões nas gerações futuras, criando pessoas mais pacíficas e abertas ao novo. Vocês podem recriar e aprender muitas coisas. Podem aprender a usar a sua intuição. Vamos limpar as energias de um lar desfuncional e destravar os pequenos mundos. Cada um de vocês é capaz de viver a sua vida como uma grande obra de arte. E nós estamos aqui para ajudar. Façam sempre a si mesmos as nossas perguntas. As pessoas precisam dar permissão para que nós, no plano sutil, possamos abrir e assumir o poder de ajudar vocês. Os pleiadianos são responsáveis por esse grande movimento. O seu planeta é luz. Nós somos servidores do Cristo e estamos a serviço da convergência harmônica, que é esse grande alinhamento que está acontecendo no planeta. A vibração de vocês deve ser elevada. Nossa missão não exige um esforço maior. Sua atitude é acreditar e aceitar. Se você acredita na facilidade e na possibilidade, simplesmente a facilidade acontece. Permita que a sua vida flua mais fácil. E sempre peçam ajuda. Sempre peçam a força divina, o direcionamento divino. Sempre peçam que as vibrações ajudem a sua evolução. Vejam, não é negar a dor. Não é negar o sofrimento. É permitir que a vida flua com mais facilidade. A vida se abre quando você se abre. Abertura é a palavra-chave desse momento de evolução. E responda mentalmente as nossas perguntas. Você está aberto à evolução? Você está aberto a uma nova vida? Você está aberto a facilidades? Você aceita o novo com amor? Sinta o seu coração pulsar? Sinta a sua alma vibrar? E venha conosco nessa grande transformação para a evolução planetária. Namastê. Eu sou Maria Silvia Orlovas. A serviço da evolução do planeta. A serviço dos mestres da Grande Fraternidade Branca. E digo, eu vejo Deus em você. Namastê. Eu sou Maria Silvia Orlova. 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 Obrigado.